Senhor Presidente, senhoras e senhores congressistas, o que estamos votando nesse instante não se trata apenas de uma mera discussão contábil. Nós não estamos apenas trazendo um debate de números áridos e de temas que são, para a maioria das pessoas, incompreensíveis. Nós estamos falando aqui da vida dos brasileiros. Nós estamos falando de um país que está sendo levado à bancarrota pela irresponsabilidade fiscal, pela incompetência, pela incapacidade de gestão e que se tudo isso que está acontecendo na atualidade não atingisse a vida das pessoas, seria normal que ficássemos restritos ao debate, à nossa convivência, à nossa relação na vida parlamentar. Mas não é isso que está acontecendo. O que está por trás de toda essa discussão são milhões de brasileiros e de brasileiras nas suas vidas, nas suas existências, que passaram a conviver novamente com a inflação. Quem vai ao supermercado, à feira hoje, se depara todos os dias com a caristia. A inflação é a inflação de volta. O maior retrocesso que esse país poderia experimentar é voltar a conviver com o dragão da inflação, que corrói o poder de compra do trabalhador, que destrói o planejamento familiar, que não possibilita que as famílias honrem os seus compromissos no final do mês com a prestação da geladeira ou mesmo do automóvel, que faz com que as pessoas tenham que sacrificar os seus filhos da aula de inglês, do colégio particular. São milhões de pessoas ameaçadas pelo fantasma do desemprego e aquelas que já estão desempregadas, que perderam o tempo original do próprio seguro-desemprego, são jovens que foram atingidos com a enganação do FIES, do Promatec. São pescadores que, nessa fase do defeso, foram esquecidos e abandonados pelo governo depois de terem sido utilizados como moeda eleitoral na eleição passada, porque, sim, praticamente a totalidade dos pescadores desse Brasil votaram na presidente Dilma e hoje estão sendo abandonados, traídos com a portaria ministerial que sustou o seguro-defeso. E queremos, senhor presidente, na condição também de presidente do Senado, que o requerimento apresentado pelo senador Omar Aziz possa ser lido e é um apelo que faça a vossa excelência em nome dos pescadores, dos trabalhadores do Brasil que querem ainda um caminho de negociação com o governo, mas que, sem esse requerimento, não haverá chance. Então, o apelo que faça a vossa excelência, mais uma vez, que possamos fazer na próxima sessão do Senado, talvez ainda hoje, a leitura do requerimento. Então, o que estamos discutindo aqui é um país que vive uma crise de água e, muito fortemente, o Nordeste brasileiro. Sobradinho secou, o que será feito da nossa região se não chover. Então, o que estamos acompanhando nessa discussão não é apenas, repito, um debate técnico, uma mera avaliação fiscal, uma contabilidade pública com haver e dever. Não, nós estamos tratando da vida do povo brasileiro, que foi levada a essa situação graças a esse conjunto de irresponsabilidades. E peço, senhor presidente, mais um minuto para concluir o meu pronunciamento, para lembrar que, já o ano passado, o Congresso recebeu o PLN 36, que já fazia com que a meta fiscal estabelecida pelo governo fosse desrespeitada. Ou seja, o governo pratica o crime de responsabilidade, porque desrespeitar o orçamento é crime de responsabilidade na veia, é o que prevê a nossa Constituição, é o que estabelece a lei de responsabilidade fiscal e, depois de praticar o crime, pede ao Congresso que faça a limpeza da cena desse crime. Mas limpar a cena do crime não significa dizer que o crime não foi praticado. E o Congresso fez, num gesto de tolerância, de boa vontade com o governo no ano passado, as mudanças que foram pedidas. E agora, um ano depois, novamente esse mesmo governo se dirige a esse Congresso Nacional para, vejam só, fazer a terceira mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015. A proposta original que foi enviada em janeiro de 2015 previa um superávit de 63 bilhões de reais ou 1,2% do PIB. Já em julho, no meio do ano, no PLN 5, o governo pediu a revisão dessa meta de superávit para 8 bilhões. Depois, em outubro, previu um déficit de 49 bilhões. E o relator estabelece um déficit de 120 bilhões e já querendo mudar para 130 bilhões de reais. Ou o Congresso se firma dentro do seu papel institucional e encerro, senhor presidente, definitivamente. Ou o Congresso se firma diante das suas atribuições estabelecidas pela Constituição Federal ou esse uso permanente do cachimbo vai fazer a boca torta. Já é o segundo ano consecutivo que o governo não respeita a lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e desrespeitar a Lei de Diretrizes Orçamentárias é crime de responsabilidade. E é sobre isso que estamos aqui tratando, do crime de responsabilidade praticado pela presidente Dilma Rousseff e do atentado contra os mais pobres, contra o povo brasileiro, que todo esse desmando tem gerado no nosso país. É por essa razão que o PSDB não votar, votará contra o PLN 5, porque nós não vamos sujar nossas mãos limpando essa cena criminosa praticada pelo governo federal.